Bom, qual é a sua leitura das medidas? É por um primeiro momento, primeiros dois meses, mas qual é a sua interpretação geral? Boa tarde, José Roberto Mendonça de Barros. Oi, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Carla, boa tarde, Felipe. Olha, elas vão na direção adequada, né? Certamente porque elas tratam dessa faixa de companhias que você mencionou, Eduardo, que são as grandes responsáveis pelo emprego. Porque nessa situação difícil, dar suporte a essa parada súbita que nós estamos vendo no mundo, que nos atingiu, tem simultaneamente olhar de dois lados. Do lado das pessoas e famílias, aqueles mais pobres, com maior insegurança, é uma linha no qual tem-se que trabalhar e aí inclui os informais, de um lado. E, de outro lado, é com as empresas médias e pequenas, porque elas é que seguram o piano mesmo em matéria de emprego. Olhado dessa forma, o que foi anunciado agora, é bastante bem-vindo. Tem uma certa ambição, né? Você vê o programa aí para financiar o pagamento dos salários, são 20 bilhões de reais por mês, durante dois meses é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, não. E a questão com relação a essa linha, ela é, de um lado, bem-vindo e deve ser elogiada, mas, de outro lado, é como é que ela vai ser operacionalizada, né? Porque o dinheiro tem que cair na conta do funcionário, diretamente. E eu tenho algumas dúvidas se isso aí pode ocorrer de uma forma mais ou menos lisa, porque vai fluir através do sistema bancário. Eu acho que o desafio dessa linha não está na concepção, mas está na sua operacionalização. Agora, tem o desafio de colocar, tem que aprovar o decreto. Bom, tem uma parte que é decreto, tem coisas que vão passar pelo Congresso Nacional. Agora, da mesma forma que as empresas, quando não repassam o FGTS, por exemplo, é um caso de apropriação indébita que bota o empresário na cadeia, qualquer brincadeira com essa linha de crédito também, nós estamos falando de crime, não é mesmo? Não, é, mas eu não estou mencionando isso. Estou mencionando como é que a empresa XPTO, que tem um relacionamento com o sistema bancário, não necessariamente ela tem a sua folha de pagamento descontada lá naquele banco. Como é que você transfere os dados? Primeiro, tem que fazer um contrato. Segundo, mostrar a folha de pagamento. Terceiro, transferir os dados e isso aí ser adequadamente aceito pelo banco e virar um dinheiro que vai cair na conta das pessoas diretamente. Não é uma operação simples, né? Essas operações focadas, tipo Bolsa Família, hoje ele atinge muita gente, mas para montar o cadastro do Bolsa Família foi uns 10 anos. Então, eu acho que o desafio é muito bem concebido, tem um tamanho adequado, por isso é bem-vindo, mas a atenção que a gente tem que dar é exatamente como fazer para operacionalizar, até porque serão milhares e milhares de empresas. Eu acho que as empresas irão atrás, todo mundo precisando de dinheiro, então isso não é um problema. Mas as condições do financiamento são muito razoáveis. As taxas lhe parecem razoáveis? Muito, 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 porque no fundo a taxa está balizada pela taxa do Banco Central, 3,75%. 3,75% ao ano em vez de 22%, como disse. Exatamente, porque nenhuma dessas empresas jamais terá acesso a dinheiro com esse juro tão baixo. Então, isso é decepcional mesmo, por isso que ele é bom. Daí, porque as condições são muito favoráveis, o problema é colocá-las em prática com uma certa rapidez. É isso que a gente tem que olhar e torcer para que isso aqui dê certo o mais rápido possível. E quanto ao limite, o limite é de dois salários mínimos. A gente sabe que no Brasil hoje, uma parte importante das famílias vive com até dois salários mínimos. Quer dizer, renda de até dois salários mínimos dá quase 30% dos brasileiros. E o grosso desse dinheiro é gasto basicamente com alimentação, habitação e transporte. Quer dizer, é um dinheiro essencial, não é que é lazer e outras atividades. É um dinheiro que entrou, saiu, comeu, morou e transportou. Exatamente. Eu acho adequado no sentido de que você está dando um fundo, está dando um piso, digamos assim, para as pessoas. Eu acho que isso, e até pela realidade salarial, menos de empresas formais. Até dois salários mínimos tem a imensa maioria dos funcionários. Você pode ter coisas adicionais na empresa que continuaram a existir, o vale-refeição, qualquer benefício que tenha adicional. Eu acho que isso garante para uma família média exatamente a compra do supermercado, o deslocamento e tal. Eu acho bem desenhado. Minha preocupação, desde que comecei a escutar isso, é a questão da operacionalização e sempre é um desafio maior nessas atividades que são focadas para grupos sociais ou econômicos específicos. É possível de ser feita? É possível de ser feita, mas tem aí um trabalho árduo para colocar rapidamente na prática. Agora, tem uma outra questão, que quando a gente pega os bancos privados, o noticiário tem sido muito claro sobre o papel dos bancos nessa crise. Os bancos diminuindo o prazo de empréstimo, de 180 para 60 dias, bancos aumentando a taxa de desconto de duplicata de uma maneira inacreditável, mais do que triplicando. Quando a gente encontra uma empresa, uma farmácia, uma loja que pega o álcool gel e vende por 3, 4, 5 vezes mais o preço, a gente chama isso de picaretagem. No caso dos bancos, o que a gente tem visto são aumentos de taxa e diminuição de prazo. É o oposto do que está fazendo ou propondo o governo agora. O que as autoridades podem fazer para controlar isso ou não tem o que fazer? Olha, o crédito não é tabelado no Brasil. O segundo argumento bancário é que o risco subiu, porque subiu mesmo. Quando você tem essa parada subiu, o risco, todas as empresas grandes, médias e pequenas subiu, porque nós provavelmente iremos para uma recessão. Quando dá uma crise dessa, o dinheiro, o caixa, vira o rei. Qualquer gestor, não vai ser muito sofisticado não, nem precisa ser empresa grande, ele sabe que ele não pode ficar sem dinheiro. Se ele ficar sem dinheiro, ele não quer. Então, para economizar o caixa, ele faz muitas coisas. Atrasa pagamentos, atributos, etc. E quando todo mundo vai atrás disso, o crédito encolhe. É mais ou menos isso que nós estamos olhando. Agora, por isso, que numa hora de uma necessidade desta natureza, de uma emergência desta natureza, são programas com laço público. É assim no mundo inteiro. Porque o sistema bancário tende a ser pró-cíclico. Ele tende a se encolher quando a situação fica difícil e tende a tentar expandir quando a situação está boa. E é por isso mesmo que sem ação pública não tem solução. Aí a recessão fica muito pior. Isso vale para o gasto público e vale para o sistema de crédito. Nesse sentido, eu acho que está bem montado, está bem direcionado. Mas exatamente quem vai operacionalizar isso é o sistema bancário. E é isso que é preciso trabalhar como operador desse sistema. Que não tem nada a ver com o risco do próprio banco. Pela regulamentação, o que foi anunciado, o risco do setor público é de 85%. 85% do valor total. Do valor total. Então, em princípio, o sistema bancário deveria entrar nisso mesmo. Com toda a força e interesse de todo mundo. Para que não quebra muita gente. Agora, na prática, sempre é mais difícil do que na proposição. E é isso que eu acho que vai ser o desafio. De um lado, aprovar as coisas tem que ser aprovadas o mais rápido possível. Produzir a regulamentação o mais rápido possível. O que mais me atemoriza nisso não é a falta de ideia. Mas é a falta de execução das ideias. Esse é o risco que nós temos, na minha opinião.